Cidade e cultura, viver também é cultura. A cultura de Caruaru, conhecida como capital do forró, pelo alto do Moura, com o mestre vitalino e seus bonecos de barro, pela maior feira ao ar livre do mundo, pode ser vista com outros olhos. A população apresenta uma notável divergência de costumes. Nas áreas de habitação popular, é comum se ver. Pessoas conversando nas calçadas, idosos jogando dama e dominó em praças, a prática de esporte dos jovens, animais nas ruas, trabalho informal, dentre outros costumes. Ao contrário das áreas mais nobres, onde a busca pela tranquilidade e segurança restringe os moradores e costumes para dentro dos prédios, condomínios e casas. Tchau!